O plantio do coco movimenta a economia do Nordeste e os coqueirais embelezam trilhas para o turismo rural. Mas uma doença grave parece ameaçar a cultura. Acompanhe a reportagem. Causado por fitoplasmas transmitidos por insetos, o amarelecimento letal é a mais devastadora doença da cultura do coqueiro e outras palmácias no mundo. Além de devastar a economia da região produtora de coco, ela altera rapidamente a paisagem com perda total das folhas das plantas, ficando apenas o tronco, também chamado de estipe. A doença ocorre na África, Estados Unidos, México, América Central e ilhas do Caribe, inclusive próximas à Venezuela. Por ser uma doença ainda sem ocorrência no Brasil, o amarelecimento letal do coqueiro é considerado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento como praga quarentenária ausente. No entanto, está entre as dez pragas com maior risco de entrada no país, o que pode provocar grandes prejuízos econômicos e sociais. Em um processo de priorização de pragas quarentenárias ausentes, realizado pelo Mapa e pela Embrapa, o amarelecimento letal recebeu prioridade alta. Para ajudar a reduzir a possibilidade de a doença ser confundida com outras já conhecidas, a Embrapa, em parceria com o Centro Francês de Cooperação em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, CIRAD, lançou um folder que mostra como detectar o amarelecimento letal. Em caso de suspeita da doença, a recomendação principal é fotografar a planta e entrar em contato com a Embrapa. O produtor deve estar atento aos seguintes sintomas que possam aparecer no coqueiral. Primeiro, veja se o coqueiro está perdendo frutos, pequenos ou grandes. Mas atenção, isso acontece também devido a fatores fisiológicos, nutricionais ou outras doenças já existentes no país. Segundo, as folhas do coqueiro afetado pela doença começam a amarelecer na parte de baixo, ou seja, as folhas mais velhas amarelecem primeiro. O terceiro item a ser observado são as inflorescências mais jovens, aquelas recentemente abertas. As espatas, inflorescências fechadas, também devem ser abertas para a detecção de possíveis anomalias. Quando o coqueiro está afetado pelo amarelecimento, a inflorescência apresenta escurecimento, manchas marrons e necrose. Quarto item. Na planta, as primeiras folhas afetadas pelo amarelecimento tornam-se marrons, caem e quando restam apenas seis a dez folhas amareladas, o meristema apodrece e o coqueiro morre, permanecendo só o tronco. Mesmo com a identificação de todos os sintomas, é necessária observação precisa sobre a doença. Para isso, existem quatro métodos de coleta de amostras para análise em laboratório. O procedimento mais simples consiste em extrair uma amostra do tronco do coqueiro. Uma outra maneira de retirada de material para análise é fazendo um furo de 5 a 10 centímetros no tronco da planta, utilizando materiais descartáveis e ferramentas higienizadas com hipoclorito de sódio a 10% e água. O material deve ser aparado com papel alumínio e acondicionado em recipientes com pequenos sacos de sílica gel para que a amostra coletada seja preservada. Outra forma de se obter amostras para análise em laboratório é a retirada da espata. Para análise, é necessária apenas esta parte, que deve ser embalada em filme PVC e enviada ao laboratório. Outro método de coleta é da zona meristemática, local da planta onde são originadas novas células. Nesse caso, é necessário derrubar o coqueiro suspeito de portar a doença e dissecá-lo. É importante ressaltar, todas as amostras devem ser embaladas e enviadas ao laboratório com muito cuidado para que não sejam contaminadas e não percam a viabilidade. As amostras devem ser mantidas refrigeradas a 6 graus centígrados. Nunca devem ser congeladas ou mantidas em ambientes quentes. Diante da importância do amarelecimento letal do coqueiro e da necessidade de monitoramento contínuo das plantações, o Ministério da Agricultura e a Embrapa têm realizado eventos técnicos para a detecção precoce da doença. Em 2017, fiscais federais e estaduais agropecuários, técnicos de laboratórios credenciados pelo Mapa, universidades e a Embrapa participaram em Aracaju de capacitação ministrada por representantes do CIRAD. O objetivo foi mostrar como identificar a doença e seu vetor, realizar análise molecular em laboratório e metodologias que visam a detecção precoce do amarelecimento letal em caso de introdução no Brasil. Com o objetivo de evitar a introdução da doença letal no Brasil, a Embrapa prepara medidas preventivas. Acompanhe a reportagem. Segundo o ex-pesquisador do Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, CIRAD, os sintomas são parecidos com outras pragas. Mas é extremamente importante o produtor estar atento. Primeiro, é uma queda de todos os frutos. Frutos pequenos, frutos maduros, todos os frutos que há, primeiro o síntoma. Segundo, é uma progressão de amarecimento fatal de folhas baixas a folhas mais jovens, acima. A este momento ocorre um cor marrom, um escuramento das influências, ráquilas e flores. E o amarillo vai ocorrer em folhas jovens e ao fim dos sintomas, depois de seis ou oito meses, você vai ser só três ou quatro folhas pequenas, amarillas. E a este momento é o fim da doença. Não tem remissão. Quando são os primeiros sintomas, esse arbor vai morrer. A doença ainda não foi registrada no Brasil, mas já atingiu coqueirais e palmácias da África, costa atlântica, ilhas da América do Norte e Central, e já se encontra no México e Honduras. Para o pesquisador, a doença pode chegar ao Brasil de diversas formas. No Brasil, temos o mesmo síndrome. E por que precisamos fazer um diagnóstico em laboratório? Como moestras de influência, ou moestras da zona miristemática, ou moestras de tronco. Vamos fazer análises com PCR para ver se o patógeno é em arbor com sintomas de amareamento. Até 2018, Dolé irá desenvolver trabalhos em conjunto com pesquisadores por meio do programa Ciências Sem Fronteiras, com um pesquisador visitante especial. Essa modalidade visa atrair cientistas renomados com expressiva produção científica ou tecnológica nas áreas de conhecimento prioritárias do programa. Michel está atuando no âmbito do projeto de aprimoramento do conhecimento científico sobre o amarelecimento letal do coqueiro e outras doenças emergentes, para apoiar medidas preventivas de controle e de contingência no Brasil. Essa parceria é muito importante porque Michel traz a experiência de anos que ele já tem em relação a essa doença e consegue passar para a gente particularidade de sintomatologia, particularidade de coleta de amostras, para que no caso de uma possível introdução desse problema no Brasil, a gente tenha como tomar medidas rápidas para contingenciar, para manter essa doença em níveis que não sejam epidêmicos, que não se espalhem para outras regiões do Brasil. A amostra é feita de duas formas. A primeira nas folhas internas, próxima à inflorescência. O ideal é usar toda a folha, ou essa parte na base. Nas feridas realizadas para a coleta, é importante passar uma mistura de inseticida e fungicida, para evitar o contato de insetos ou fungos que possam ser agentes de pragas. Como nós não temos a doença aqui, a gente trabalha com simulações. Então, a gente está capacitando os técnicos da Secretaria de Defesa Vegetal dos Estados, por exemplo, a Indagro, para que consigam atuar rapidamente no caso de detecção da doença. E no caso de se detectar uma planta com sintomas típicos, eles vão ter como agir de uma maneira rápida, coletando amostras, trazendo para os laboratórios capacitados, para que as análises sejam feitas. Então, Michel traz esse passo a passo para a gente, de como identificar os sintomas, porque os sintomas têm características bem particulares dessa doença, e também de como coletar as amostras, porque existem pontos específicos da planta que devem ser coletados para que a gente tenha uma maior certeza do resultado que a gente vai obter. É importante também frisar que nós temos muitas outras doenças no coqueiro. Nós temos o anel vermelho, a murcha de fitomonas, que são doenças que se assemelham muito ao amarelecimento letal. Então, a gente tem que saber separar o que é o anel vermelho, o que é o hartrô, e como coletar amostras para serem analisadas, para a gente tirar essas dúvidas. Então, por isso a importância de Michel estar aqui, porque também se a gente vê uma planta amarelada, de coqueiro ou de palmeira, não é para também causar um alarme. A gente tem que ver outras características da planta que vão nos remeter, ou vão nos levar a ter um bom senso, no sentido de ter uma suspeita que é amarelecimento letal ou não. Moranga cabotiá, 1 real e 15 centavos. Variação, 4,55%. Couve-flor, 1 real e 25 centavos. Baixa, de 25,15%. Brócolis, 1 real. Baixa, de 20%. Morango, R$ 12,00 o quilo. Baixa, de 20%. E depois do intervalo, te convidamos a ir à Nova Prata para conhecer como se faz uma receita deliciosa de torta de maçã. Voltamos logo! Música 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 Legenda Adriana Zanotto